Não Quero Mais Saber Desse Amor Quando Eu Passo Por Você Fico Sentindo Que Tem Algo A Me Dizer Você Me Perdeu, Oh Baby Te Digo Que Não, Que Nunca Mais Sei Que Pra Minha, Oh Baby Você Já Morreu, Já Não Existe Mais Eu Passo Melhor, Oh Baby Se Tudo Continui Assim Não Dá Mais Você Morreu Pra Mim Gata Morena A Mais Desejada Do Brasil E Por Mais Que Você Venha Me Correndo Atrás Do Meu Amor As Vezes O Caço Que Você Foi Um Sonho Que Eu Tive Acabou É Melhor, Oh Baby Que Tudo Fique Como Estar A Vida Cega, Oh Baby Não Quero Ir Não Quero Ir Te Encontro Ao Passar Pra Mim É Melhor, Oh Baby Que Tudo Continue Assim Nosso Amor Morreu Você Morreu Pra Mim Foi O Fim Do Amor Que Eu Dei Que Eu Dei Pra Você E Que Só Me Fez Sofrer E Sente Dor Hoje Não Estou Só Eu Encontrei Um Outro Alguém Que Me Fez Te Esquecer Foi Ele Me Dando Pra Mim É Melhor, Eu Sei Que Tudo Continue Assim Nosso Amor Morreu Você Morreu Pra Mim É Bem Melhor, Oh Baby Que Tudo Fique Como Estar A Vida Cega, Oh Baby Não Quero Ir De Encontro Ao Passar Pra Mim É Melhor, Eu Sei Que Tudo Continue Assim Nosso Amor Morreu Você Morreu Pra Mim Banda Vestígios De Amor Resolvi Te Escrever Uma Canção Pra Falar O Que Tenho Pra Falar O Que Tenho No Coração Minha Razão A Alegria Dos Meus Dias O Meu Bar A Minha Companhia Você Não Imagina A Sensação De Ver Você Sorrindo Em Minha Direção Eu Vejo Todo Meu Futuro Em Uma Pessoação Com Sua Presença Com Sua Presença Eu Até Me Sinto Melhor Te Ver Feliz Também É Minha Alegria Do Meu Melhor Por Nos Dois Todos Os Dias Olho Nos Teus Olhos Vejo Tudo O Que Eu Sonhei Te Amo Tanto Assim Não Foi Algo Que Eu Planejei Eu Sei A Gente Não Esperava Por Isso Mas É Que Já Tava Tudo Escrito Pelo Dedor De Deus A Nossa História Já Tinha Até O Dia Já Tinha Até O Dia A Data E A Hora Que Tudo Aconteceu No Tempo Certo Eu Amo Em Tudo Isso E Eu Confesso É O Melhor Presente Que Eu Podia Receber Agradeço A Deus Por Me Trazer Você Isso Tudo Pode Até Sua Clichê Mas Você Já Tá Cansado De Saber Que Eu Te Amo Pois Te Digo Todo Dia Oh Meu Amor Você É Tudo O Que Eu Queria Ainda Mais Do Que Um Dia Eu Esperei Ainda Mais Do Que Um Dia Eu Esperei É Além Do Que Eu Sonhei Eu Sei A Gente Não Esperava Por Isso Mas É Que Já Tava Tudo Escrito Pelo Dedor De Deus A Nossa História Já Tinha Até O Dia Já Tinha Até O Dia A Data E A Hora E Tudo Aconteceu No Tempo Certo Eu Amo Em Tudo Isso E Eu Confesso É O Melhor Presente Que Eu Podia Receber Agradeço A Deus Por Me Trazer Você Mala Sem Alça Vi As Fotos Que Postou E Li Recados Deixados Por Alguém Que Nunca Quis Me Ver Feliz Por Um Momento Por Um Momento Eu Saí De Mim Não Tive A Intenção De Me Exibir Vem Calma Vem Olhe Pra Mim Sente Aqui Vem De Mim Vou Te Deixar Vem Menos E No Facebook Vem No Facebook Comentários Sobre Ti Vem Que Com Ele Vou Ficar Sozinho Você sabe o quanto eu te amo Por que me enganar? Por que me enganar? Eu não te enganei Estou, vocês sabem para que lado eu vou Pois tudo que rolou me magoou Não consigo olhar meu rosto Por favor, não julgue pelo que viu Não precisava me tratar assim Eu nunca te enganei, sempre te quis Estou ao teu lado, eu sou feliz Vou te deixar Não vou mais sofrer Eu não vou aguentar E o Facebook Comentário sobre ti Fique com ele e vou ficar sozinho Você sabe o quanto eu te amo Por que me enganar? Por que me enganar? Por que me enganar? Que ainda gosta de mim? É o fim Nunca amei Nunca amei ninguém como eu te amei Por que me enganar? 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 Vai ver Por que me enganar? Por que me enganar? Por que me enganar? Por que me enganar? Banda Simples, faz parte do amor. A Boa de Cristal, a batida do sucesso. Você me libertou, por favor, fique. Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor, com você eu senti o melhor sabor. Meu amor livre, você me libertou, por favor, fique. Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor, com você eu senti o melhor sabor. Meu amor livre. De cabeça no céu, os pés no chão, eu te vejo, sinto no peito da intenção. Eu tô defendendo os meus, fazendo acontecer. Eu acredito em Deus, meu jeito de viver é pagão. Quantas coisas aconteceram em pouco tempo, baby. Quantas confirmações tivemos nesses meses. Eu comi a planta, viro o sábio, é lá no rastro e com tabaco. Quantas histórias no carro, nós sabe viver. Você me libertou, por favor, fique. Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor, com você eu senti o melhor sabor. Meu amor livre. Você me libertou, por favor, fique. Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor, com você eu senti o melhor sabor. Meu amor livre. Você me libertou. Você me libertou. Amor de cristal, a batida do sucesso. Amor de cristal, a batida do sucesso. Eu te chamo, me diz o que fazer, eu só sei dizer, eu amo você. Calcinha Preta, volume 8. Falando em sério, eu vim te ver. Há tempo eu não encontro com você. Eu te chamo, me diz o que fazer, eu só sei dizer, eu amo você. Eu te chamo, me diz o que fazer, eu só sei dizer, eu amo você. Não sei seu nome, mas vim te ver. Mesmo distante, eu te amei. Não saio daqui, não saio daqui, sem ao menos te sentir, mesmo que eu tenha que fugir. Eu te chamo, me diz o que fazer, só sei dizer, eu amo você. Eu te chamo, me diz o que fazer, só sei dizer, eu amo você. Hoje é você que sabe, com quem quer ficar. Se volta pra mim, não vai me deixar. Hoje é você que sabe, a quem dá o seu amor. A quem dá o seu amor. Você que sabe, que choro por ti, me queira mais. Não me deixe assim, eu quero você. Eu quero você. Eu quero você. Eu quero você. Agora Você que sabe Que choro por ti Choro por ti Me queira mais Não me deixe assim Eu quero você Eu quero você Eu quero você Agora É o F. Ciro no beat Faz quase três meses que você remandou Aquela mensagem que quase me matou Ainda tô com raiva Minha cara não esconde Eu sinto o cheiro de homem arrependido de longe Procurei melhor e não achei Uma que chegasse perto do que você foi pra mim Eu sei que eu vacilei Eu sei Mas se existe um porcento daquele sentimento Esquece que passou amor Vem pra mim de novo Falo que eu já te esqueci Mas não manda mensagem que eu corro pra ir Tu sabe eu não resisto quando cê falar assim Banhoso Não quero um amor novo Saudade Eu tô da gente se amando Gostou Mas se existe um porcento Daquele sentimento Esquece que passou amor Vem pra mim de novo Falo Falo que eu já te esqueci Mas não manda mensagem que eu corro pra ir Tu sabe eu não resisto quando cê falar assim Banhoso Não quero um amor novo Saudade Eu tô da gente se amando Gostoso Faz quase três meses que você mandou Aquela mensagem que quase me matou Ainda tô com life Minha cara não esconde Eu sinto o cheiro de homem arrependido de longe Procurei melhor e não achei Um ar que chegasse perto do que cê foi pra mim Eu sei que eu vacilei Eu sei Mas se existe um porcento Daquele sentimento Esquece que passou amor Vem pra mim de novo Falo que eu já te esqueci Mas não manda mensagem que eu corro pra ir Tu sabe eu não resisto quando cê falar assim Banhoso Não quero um amor novo Saudade Eu tô da gente se amando Gostoso Mas se existe um porcento Daquele sentimento Esquece que passou amor Vem pra mim de novo Falo que eu já te esqueci Falo que eu já te esqueci Mas não manda mensagem que eu corro pra ir Tu sabe eu não resisto quando cê falar assim Banhoso Não quero um amor novo Saudade Eu tô da gente se amando Gostoso Piazinha Fisiro Junto com amor secreto Ei, ei Tente queim meu mundo minha vida Mas você brincou Aprendi meu ser uma ferida E me magoou E agora você vem dizendo que me ama E que quer voltar Não dá mais Aprendi na vida A dominar Os impulsos do meu coração Não vou mais amar E nem me entregar A outra paixão Para não sofrer o tanto Que eu sofri Quando perdi você E chorei Aprendi na vida A dominar Os impulsos do meu coração Não vou mais amar E nem me entregar A outra paixão Para não sofrer o tanto Que eu sofri Quando perdi você E chorei Lágrimas 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 de amor Lágrimas de amor E eu chorei 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 Aprendi na vida a dominar Os impulsos do meu coração Não vou mais amar E nem me entregar a outra paixão Para não sofrer o tanto que eu sofri Quando perdi você e chorei Lágrimas, lágrimas de amor E eu chorei Chorei por você Por você Lágrimas Lágrimas de amor Lágrimas de amor E eu chorei E eu chorei Chorei por você Banda Lapaga de Amor Eu perco sono toda noite Tô pensando em você Eu sei que isso não é certo Não sei mais o que fazer Eu que jurei não me envolver nos teus braços Mas tudo passa quando eu beijo os teus lábios O que eu vou fazer O que eu vou fazer Tu tem uma cara de quem vai foder minha vida E teu olhar é um caminho sem saída O teu corpo é tão lindo que alucina Ah, ah, meus pensamentos Mas tenho medo, é de rolar sentimento E você me falar palavras ao vento Mas é tão bom quando eu te vejo Mas é tão bom quando eu te vejo perco medo Ah, ah, então eu tento Tu tem uma cara de quem vai foder minha vida E o teu olhar é um caminho sem saída E o teu corpo é tão lindo que alucina Ah, ah, meus pensamentos Mas tenho medo, é de rolar sentimento E você me falar palavras ao vento Mas é tão bom quando eu te vejo perco medo Ah, 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 então eu tento Eu que jurei não me envolver nos teus braços Mas tudo passa quando eu beijo os teus lábios O que eu vou fazer O que eu vou fazer, o que eu vou fazer Tu tem uma cara de quem vai foder minha vida E o teu olhar é um caminho sem saída O teu corpo é tão lindo que alucina Ah, 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 meus pensamentos Mas tenho medo, é de rolar sentimento E você me falar palavras ao vento Mas é tão bom quando eu te vejo perco medo Ah, 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 então eu tento Tu tem uma cara de quem vai foder minha vida E o teu olhar é um caminho sem saída E o teu corpo é tão lindo que alucina Ah, 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 meus pensamentos Mas tenho medo, é de rolar sentimento E você me falar palavras ao vento Mas é tão bom quando eu te vejo perco medo Ah, 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 então eu tento Ah, 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 então eu tento Azul do Mar DJ A Maurício Confundindo a concorrência Posso até sangrar que agora já não dei mais Me acostumei Já parei de chorar quando alguém fala de você Eu sei Te perdi, não dormi, me acabei Nunca mais, volto atrás, foi demais Não mereci teu amor Sabe Deus, onde foi que eu errei? Tudo bem, mas essa noite eu sonhei Com teus olhos, nos meus olhos Ouvir o som Estou morrendo a tua voz Dizendo que se arrependeu Estou morrendo sim De saudade De saudade Me disse a dor, chegou ao fim E você vai voltar pra mim Todo dia Com teus olhos, nos meus olhos Com teus olhos, nos meus olhos Com teus olhos, nos meus olhos Ouvir o som da tua voz Dizendo que se arrependeu Dizendo que se arrependeu Estou morrendo sim De saudade Me diz que a dor chegou E você vai voltar pra mim Essa noite Essa noite eu sonhei Com teus olhos, nos meus olhos Ouvir o som da tua voz Dizendo que se arrependeu Estou morrendo sim Estou morrendo sim De saudade Me diz que a dor chegou E você vai voltar Com teus olhos, nos meus olhos Ouvir o som da tua voz Dizendo que se arrependeu Estou morrendo sim De saudade Me diz que a dor chegou E você vai voltar Pra mim Amor de cristal A batida do sucesso Quando tiver um tempo Dá um tempo Para escutar esse áudio Que eu mandei Com atenção Desculpa Eu não tô querendo Deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha É dessa garrafa de vinho branco Que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço Não escuta esse áudio Perto dela Não viva a voz Oh, não Baby, eu ainda Inlove tu Baby, eu ainda Inlove tu Nessa relação Eu sei que ninguém Tá amando Só se suportando Baby, eu ainda Inlove tu Baby, eu ainda Inlove tu Nessa relação Eu sei que ninguém Tá amando Só se suportando A rua de cristal A batida do sucesso Quando tiver um tempo Dá um tempo Para escutar Esse áudio Que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar duvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha, é dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto dela, não viva a voz Oh, não, baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando A boa de cristal, a batida do sucesso Conde do forró A gente tenta se entender, mas não consegue Nada fica em paz Se os beijos são amargos, não adoçam como Há algum tempo atrás Acho que a gente mudou Isso não me faz tão bem Como você imaginava Pensava Que tudo isso não passasse de um momento Mal do coração Que fosse embora a tempestade e o mau tempo Ficaria só paixão Só paixão Mas não foi assim Você pôs o fim Sem saber se estava pronta ou não Tá errado Na mente e pro coração Não é assim que se diz um adeus É olhando nos olhos É olhando nos olhos Só você e eu Se você sente que se arrependeu Não perde tempo E quando amanhecer você vai ver Que o nosso amor aconteceu Conde do forró Maltratando os corações A gente tenta se entender, mas não consegue Nada fica em paz Se os beijos são amargos, não adoçam como Algum tempo atrás Acho que a gente mudou Isso não me faz tão bem Como você imaginava Pensava Que tudo isso não passasse de um momento Mal do coração Que fosse embora a tempestade e o mau tempo Ficaria só paixão Só paixão Mas não foi assim Você pôs o fim Sem saber se estava pronta ou não Tá errado Na mente e pro coração Não é assim que se diz um adeus É olhando nos olhos Só você e eu Se você sente que se arrependeu Não perde tempo E quando amanhecer você vai ver Que o nosso amor aconteceu 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 Amor de cristal A batida do sucesso Eu faço tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brigar à toa Diz que desse jeito não dá mais Que outros casais são diferentes Eu não gosto quando você me magoa Logo, logo eu vou atrás de outra pessoa Não é o que eu quero Então vem cá Para de fazer isso com a gente O que passou, passou, ficou pra trás Você sabe que é demais Quando fica de bem comigo Que tal a gente então viver em paz Deita aqui e chega mais Hoje o nosso dia foi tão lindo Só você não vê Que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê Que eu e você Longe um do outro Nada a ver Quem me conhece Sabe Que eu sou toda a sua Verdade Quem me conhece Sabe Que a minha metade É você Faço tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brigar à toa Diz que desse jeito não dá mais Que outros casais são diferentes Eu não gosto quando você me magoa Logo, logo eu vou atrás de outra pessoa Não é o que eu quero Então vem cá Para de fazer isso com a gente O que passou, passou, ficou pra trás Você sabe que é demais Quando fica de bem comigo Que tal a gente então viver em paz Eita que chega mais Hoje o nosso dia foi tão lindo Só você não vê Que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê Que eu e você Longe um do outro Nada a ver Quem me conhece Sabe Que eu sou toda a sua Verdade Quem me conhece Sabe Que a minha metade É você Quem me conhece Sabe Eu sou todo seu Tudo sim Você sabe Quem me conhece Sabe Que a minha metade É você É você É você É você Baby É só você não vê É só você não vê É só você não vê É é é é é Eu pensei que fosse fácil Tentar te esquecer Mas meu mundo só tem graça Se eu estou com você Porque isso aconteceu Não tem explicação Eu preciso de você Dentro do coração Vou lutar por você Vou te amar, te amar, te amar Vou sonhar com você E te amar, te amar, te amar Sou teu fã, teu amor Sou teu anjo, prometor Sou feliz e mais uma vez Quero ficar com você Só com você Ficar com você Mais uma vez Quero ficar com você Só com você Só com você Só com você Eu pensei que fosse fácil Tentar te esquecer Mas eu nunca vou desistir Se você fico mal Porque isso aconteceu Não vejo explicação Amor, sinto você Dentro do meu coração Vou lutar por você Vou te amar, te amar, te amar Te amar, te amar Vou sonhar com você Vou te amar, te amar, te amar Sou teu fã, sou teu fã, teu amor Sou teu anjo, meu anjo, meu anjo Sou feliz e mais uma vez Quero ficar com você Só com você Ficar com você Mais uma vez Quero ficar com você Só com você Nunca mais sofrerei O que eu consegui É custar você É meu grande amor Quando estou com você Nunca me sinto só Vou me declarar pra você Sou teu fã, meu amor Sou teu anjo, meu anjo Sou feliz e mais uma vez Quero ficar com você Só com você Só com você Ficar com você Mais uma vez Quero ficar com você Pensei que fosse fácil Vem pra te esquecer Mas meu mundo só tem graça Sim, eu estou com você Estou te esperando e você não vem Vem, 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 vem Já é madrugada e eu sozinho Sem ninguém Já deixei recado na caixa do céu Saí pelas ruas a te procurar Se encontro nas coisas que você deixou Encontro na cama o seu perfume que ficou Talvez eu errei Te amar demais Preciso saber se você vai voltar Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar meu coração E passe muito forte por você Por amor sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, por amor Vou tentar deixar acontecer Por amor, por amor, por amor Estou te esperando e você não vem Já é madrugada e eu sozinho Sem ninguém Já deixei recado na caixa do céu Saí pelas ruas a te procurar Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Por amor, por amor, por amor Preciso ouvir a sua decisão Eu sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, por amor Vou tentar deixar acontecer Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor, por amor Quando você não está aqui Meu corpo estranho pede pra fugir Sou dependente, mas não pôr drogas Não sei viver sem você aqui Te amo, mas não quero esmolar Não merece outra chance Mas não é verdade que não mais te quero É só olhar em minha cara Pergunta então Se tu me queres Que é um beijo Eu peço a você Você é cheia de mal intenção E eu sei que não vai parar por aí Melhor voltar Não faça doer Não me maltrate Não vai funcionar Você é masoquista E o meu corpo egoísta Vou para um baiaê No meu carro mil grau No porta-mala tá tocando amor de cristal Sei que ainda me ama O meu coração te chama Vou para um baiaê No meu carro mil grau No porta-mala tá tocando amor de cristal Sei que ainda me ama Mas só que a fila anda A rua de cristal A batida do jucesso Quando você não está aqui Meu corpo estranho Pede pra fugir Sou dependente Mas não por drogas Não sei viver sem você aqui Te amo Mas não quero esmola Não merece outra chance Mas não é verdade Que não mais te quero É só olhar em minha cara Pergunta então Se tu me queres Me der um beijo Peço a você Você é cheia de mal intenção E eu sei que não vai parar por aí Melhor voltar Não faça doer Só me maltrate Não vai funcionar Você é masoquista E o meu corpo egoísta Vou para um baiaê No meu carro mil grau No porta-mala tá tocando amor de cristal Sei que ainda me ama O meu coração te chama Vou para um baiaê No meu carro mil grau No porta-mala tá tocando amor de cristal Sei que ainda me ama Mas só que a vila anda Música 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 Conte do Forró Maltratando os Corações Ontem sonhei Você dormindo Abraçado Comigo Era tão lindo Nosso amor E quando acordei E não te vi Do meu lado Eu chorei Como eu chorei Já te falei Que sou comprometido E que também Amo meus filhos E nunca vou Fazer sofrer Porque não deixa tudo Como está A gente continua A se amar Escondido 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 Por que não deixa ela pra ficar comigo Eu não consigo mais pensar em nada Nada Na minha mente só da você Já não aguento Já não aguento mais viver nesse castigo A minha vida já não vale nada 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 Se não tiver você Aqui Aqui perto de mim Aqui perto de mim Por que não tem Por que não deixa tudo Por que não deixa tudo como está Você Eu não consigo mais viver nesse castigo A minha vida já não vale nada A minha vida já não vale nada Se não tiver você Você Aqui Aqui Por que não deixa ela pra ficar comigo Eu não consigo mais pensar em nada 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 Não quero te ver partir Escuta agora Se passa da porta Nem volte aqui Você sabe que o mundo dá muitas voltas Confundi o coração Se essa a minha mão não garanta a volta Eu sei bem a minha direção Se você fosse esperto Eu me ouviria E tentava entender Minha melancolia Não preciso aprender pra poder dar valor Nem preciso dizer, meu amor, que eu sempre fui tu Eu preciso te ter por perto E tá escrito nos meus olhos E esse amor é sincero, mas Você tem que mudar, isso é lógico, certo? A letra desse forró é um código histórico Psicografado, só um sólido, súbito Nosso amor não precisa de público Tem que ser o teu universo, mas eu posso ser teu mundo ainda A gente briga por bobeira demais A gente vira o tempo, vira por bobeira demais O amor é ponteiro de paz Eu sei que é, vai na fé Ei amor, eu sei que tá difícil acreditar no amor Porque lá fora é tão ódio que eu não vou Que eu preciso tanto te falar Ei amor, eu tô contigo independente do calor Você sabe que onde você for é bom Tá na hora da gente se acertar E se amar Noites em claro, pensando em você Seja o que Deus quiser Tente me ouvir Tente me ouvir Ei amor, eu sei que tá difícil acreditar no amor Porque lá fora é tão pródigo e amor Que eu preciso tanto te falar Ei amor, eu tô contigo independente do calor Você sabe que onde você for é bom Tá na hora da gente se acertar E se amar Tá na hora da gente se acertar E se amar